É isso aí galera, estamos de volta aqui com o Watch Dogs E nesse vídeo eu vou ensinar rapidamente para vocês como ganhar dinheiro Tem duas formas básicas de você ganhar dinheiro Você pode perfilar as pessoas que estão em volta E a que apareceu um cifrão embaixo Você simplesmente vai apertar o X E aí ela vai liberar a grana para você Vamos ver... Normalmente eu dou mais sorte, hein? Vamos para a segunda maneira logo, depois eu passo para a primeira Você vai entrar no carro Qualquer carro, de preferência que esteja parado e que não tenha ninguém perto Ali ó, você viu porta-luva saqueado, smartphone Ih, invasão hacker Tá, depois eu me preocupo com isso Vamos lá, aqui ó, perfilou um camarada ali para mim Que tem muita grana Não, esse aqui não, esse aqui do lado 729 de grana Pô, tem um hacker enchendo o saco aqui, mas tudo bem Ele deve estar dentro de um desses carros aqui Caramba Bom, depois que você fizer bastante isso, o que você vai fazer? Você vai vir aqui na loja de penhores Para poder vender as coisas que você pegou dentro do carro Vai Enquanto eu estou sendo hackeado, eu não posso Será que é aquele cara ali? Não, não é o hacker, mas eu já peguei uma grana dele E o hacker está bem pertinho de mim, onde é que será que ele está? Ele deve estar em algum carro escondido Ou é o cara da moto Aham, te achei amigo Pronto, neutralizei o hacker Eu achei que... Bom Dois vídeos em um aí, galera Como conseguir grana e como neutralizar hacker E já dá uma grana legal também A polícia chegando ali Bom, qualquer loja de penhor Você vende as coisas que você pegou nos carros E a grana que você vai perfilando nas pessoas Ela já vai direto para a sua conta Então é isso, galera Vamos finalizando o vídeo por aqui Porque agora eu vou ter que sumir daqui Fugir da polícia E depois começar a vender as paradas que eu peguei Ah, tem mais um ali Ah não, a polícia, sério? Está enchendo o saco aqui Bom, galera No próximo vídeo a gente volta com mais aí Qualquer dúvida é só deixar aí Que a gente responde a todos Até o próximo Valeu E aí